Tem que acabar essa noite, a música de 2019 viraliza e leva a lambada de volta às paradas. Tem que acabar essa noite é uma versão de Terrobare do cantor americano Price, lançado em 2013. Quem escreveu a música em português foi Flavio Cadete, cantor e compositor também baiano, que em 2019 tinha a dupla Guto e Flavinho. Evaldo Marques, em entrevista ao G1, revelou que ouviu a música pela primeira vez na rádio Piatã FM e resolveu comprar a música de Flavio Cadete a um preço simbólico, já que o empresário era amigo do compositor e fez uma adaptação na canção. Cortou uma parte da letra e mudou o arranjo para a lambada ainda em 2019. Mas Tem que acabar essa noite só começou a acontecer dois anos depois. A repercussão ainda subiu para outro patamar quando Natan, cantor de forró cearense, acrescentou uma brincadeira no refrão, que foi o trecho Ai Ui, que potencializou a força da música no TikTok. É a gravação entre Natanzinho e Nivaldo Marques está entre as mais tocadas no Spotify. A agenda do Nivaldo também ficou mais movimentada após a música. Ele passou, em média, de set shows para fazer 18 por mês, e a maioria tudo no Nordeste. Antes, Nivaldo foi lavrador, ajudante de garçom, repositor de supermercado, auxiliar de serviços gerais e motoboy. Ele passou a cantar a lambada para tentar se destacar diante do cenário com a concorrência das bandas de Arrocha em Salvador. Então ele resolveu apostar na lambada. Sentiu uma competição muito forte e foi aí que pensou em trilhar um caminho diferente. Ou seja, Nivaldo deixa uma grande lição. A gente nunca deve desistir de nossos sonhos. Tchau, tchau.